o baldur's gate detectado Eita nossa peraí ia perguntar lá para o bard how to activate chat integration baldur's gate 3 How do I get Twitch extension I need to download dá um refresh aí rapaziada vamos ver agora Oi Aís vamos passar o mouse vai ter um botãozinho ali ó bota aí então sumiu deu ruim como sumiu eu vou fazer um botãozinho Será que é porque tem que abrir outro diálogo esse diálogo aqui já não 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 você é burro cara que loucura e eu volto for a dialog option aqui na minha tela vou voltar no 3 ó que coisa absurda eu coloquei mas nada mudou vamos ver é curse whoever did this for you vamos ver o que acontece vamos ver vamos avançar um pouco aqui a gente descobre como é importante também descobrir os botão né um pouco menu né vamos lá mapa mapa tutorial não ninguém quer tutorial do mapa bom então bom esse é o mapa essas são as quests inspiração ele performa uma ação que tem a ver com o background dele ganha uma inspiração se eu errei rola uma vida cheque bom diálogo tá esse que são os diálogos para eu poder ver by date by region materiais quests main quests escape nautiloid personal quests the urge objetivo especial sim você não é especial ah não 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 resista você sabe meu deus só você sabe o que você quiser fazer pega lá tá bom ó muito alto meu deus cara que fazem jogo num nunca jogaram jogo de fone na vida deles não é possível vei tá bom então aqui então aqui a gente mexe a câmera muito bom muito legal aqui gira a câmera aqui dá o zoom tira o zoom clica ele anda tá bom o que mais que a gente tem a gente tem um quater staff bom não tem nada isso aqui é para descansar isso aqui é combate tá um monte de botão aqui e não deixa assim ah isso aqui é a minha minha reação e outra reação tá bom é pode ser também é pode ser também cantrips level 2 level 1 desculpa tenho 2 bônus action e action tá bom ações tá bom sei lá e agora galera tá de investigação aqui em nada é mas ele aqui ó ele nem apareceu a opção mesmo agora acho que é isso aqui não pode vamos rolar em mais um de inteligência foi para dentro pai já sabemos sabemos tudo investigador quase um detetive aqui 16 o teste de 10 o towards could cause to crumble e aí e aí a porra é da desvantagem aqui também e aí e aí acho que eu tomei três de dano mano Eu baixo o jogo agora, né? É, ou eu fico surdo ou ninguém escuta nada Essas são as duas opções que a gente tem, aparentemente Pega tudo, mano Pega tudo Você está melhor agora, galera Melhor aí, Sam Boa Estamos explorando aqui porque a gente não sabe pra onde a gente tem que ir Como todo bom jogador de RPG, começou a campanha O mestre falou, e aí, o que você sabe? O que você faz? E a gente não sabe o que a gente faz Mudo? Vem, carai Me tiraram aqui Ah, deve ser pra cá, né? O esfíncter Quem sabe o que a gente está pegando, mas a gente pega Tô falando comigo Tem que se aliar aos malacaios de Doria Fiz aí, deu ruim, né? Eita porra, os dragaios 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 Eita porra, o que é? Por que sim? E aí galera, e agora? Porra tio, não tá me afunando a parada aqui É, mano Aqui o Urd Vamos fazer a extensão aqui funcionar, mano Por que não tá funcionando não? Vamos ver, talvez seja, depende do bagulho, não funciona É Quem sou eu? Sua única chance de sobreviver Nós não podemos fazer nada antes de nos escapar Isso deve ser nossa prioridade Primeiro, nós exterminamos os inimigos Então, nós encontramos o helme e tomamos o controle do navio Nós vamos abordar a questão de uma curva para essa infecção Uma vez que nós chegamos ao plano material Tá até em outro plano aqui Ó o Zimp, Diggy Jim tinha um desse Olha lá, a galera que joga RPG aí Ah, quanto que eu posso andar? Isso aqui, ó É 9 metros 9 metros Isso aqui, ó Que anda É que eu nem sei, eu não sei o que que aperta Mano, eu vou usar, cadê? O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? Aqui, ó Olha lá, toma um Fire Bolt Tome Tome Ainda aqui, só o de zoos Vou me posicionar pra cá O bicho não me alcança, tá vendo? Eita, mas ela usa a parada Você acerta todas Eu sei fazer personagem, né? Tá no começo, né? Essa manta aqui tá fácil ainda Não, tirei o dado cármico Botei no Tactician Se falou pra desativar, desativar é o dado cármico Ah, boa O que é isso aqui no chão? Ah, mano Bosta Salva, mina Votou, mas apareceu aí? Ah, votou escrevendo Tá, entendi Fisible report É, não sei galera Ó, vou tentar fazer um negócio, ó Vai ficar Aí, todo mundo Da Da Refresh aí Vamos ver Vamos ver o próximo diálogo Mano, não tem como Deus arcana, velho Deus arcana Um, não tem como É, eu sou ruim É, eu sou ruim Tudo Tudo Ué, gente Vocês, de novo Vocês fazem personagens muito rasos Ninguém é ruim o tempo inteiro Bom o tempo inteiro Tudo é situacional Vocês morreram E eu ainda tô vivo Ah, já taquei Não Pô, não dá pra pôr um Um botão aqui, não? Tá no começo Já tem gente morta Já tem gente morta Tem gente morta Mas não é minha Gente morta Nossa, mas é muito difícil isso Um, zero Menos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Zero Uau Tá Acho Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Não, pode ser Mano Eu vou dar um binding nessa porra aqui Mas tudo bem Perdeu, né? Não adivinha tá vindo pra cá, né? Mas tudo bem De bindar as skills Tô te agir Essa era a minha esperança Mano, eu cliquei errado Aff Não, não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Ué, mas nada é no console Lá não foi onde eu mexi? Eu acho que é esse console aqui, né? A aba de custom É lá que tu coloca Entendi Xiii, olha lá como o Sorcerer Mano, vamos fazer o glifo aqui, velho Vai lá, hein? Bora Vai Brau Pega nóis Nunca foi sorte Sempre foi Deus Por que, mano? Vocês já tem o máximo bom A paz Eu nem sei o que é que é esse Elite Ah, sim, é porque a gente foi implantada com o Bagulho O Cocharn é de Dublon também Tá fácil, vai Vou nem comemorar Você sentiu o cérebro biomechanical do console processar a sua exigência E você faz isso Um risco que corre a sua mente Você sentiu Sustou BAM A sua mente A sua mente A sua gratidura se misturou com a desigualdade Porque você tem um dono com você Você mantém companhia peligrosa é não virou um aquele seriado virou um sensate aqui o nome da menina é Shadowheart eu nem sei para onde tem que ir pô saiu um cérebro da menina foi de base vamos mexer em tudo agora deixando a pessoa dentro para mudar e ai virou Mind Flayer não foi de base entendeu não é? não é? não é? não é? não é? não é? não é porra . 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 Shhh, já era. Tinha que os imps eram amigos deles. É isso que eu tô vendo. Chegue no Transformer antes que o bagulho caia. Nave caiu. Ih, errou. Errou! Esse é um bônus action. Paui. Bom dano. Um pouco forte igual pra esse bicho, né? Meu time. Errou! Afado? Errou! Vai bater nesse bicho aqui então, vai. Peraí, o que você tem de legal aqui? Boa, tá preso. Correu também. Eu matei a mina. Eu tava mirando no bicho lá embaixo, ô caralho. Tá aqui. Bom, foda-se. Fica aí, tia. Nossa, mas eu tava mirando nesse bicho aqui, ó. Mas eu tava mirando nesse bicho aqui, ó. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.